Você que é daqui de São Paulo, vem aqui na 24 de Maio, do lado da galeria do Rock, no Bradesco, fala com a Sil, faz um seguro com ela, entendeu? É aqui que ela fica, vem visitar ela aqui. Não mexe na minha moto não, caralho. O senhor é do... É você que é o dono dessa moto aqui? Caralho, a moto filmando. É só você, tá ligado? A moto filmando, a moto filmagem tá foda mesmo, hein? Tá embaçado, mano. Você quer ser moto filmador, você vai parar no lixo. Vai se foder. Toma no cu, sai daí, sai daí, mendigo do caralho. Toma no cu, tá virando meu lixo aí. Só arrombado. Essa vida de moto filmagem tá foda, viu? Tá foda, mano. Já adotei o mendigo boy. Desce aí. Tava morando na lata do lixo, eu catei pra... Catei, deu emprego. Desce aí, desce aí, desce aí. Aqui é só descida. Vai indo aí que é só descida. Ah, sim. Vai. Agora eu vou ter que colocar gasolina na moto dele que acabou. Tá foda, tá foda. Vai embora, vai, 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 vai. Hã? Tem R$10,00, hein? Hã? Tem R$10,00, hein? R$10,00, hein? Tem R$10,00, hein? Tem R$10,00. Não acabou gasolina aqui na porta da droga, não. Ah, é? É. Não, mas você é nóia. Não acabou gasolina, não é pausa da droga. Caralho, esse aí tá da hora. Isso, para aí mesmo. Ei, caralho, viu, mano? Meu Jesus, Maria José, a mulher no celular, velho. No meio da... Olha onde ela tá parada lá falando no telefone. Ela é da hora, mano. Ela é show. Show incrível. Caralho, mano. Fiz um caminho da hora para evitar essa merda dessa Francisco Morato. O menti... Mano, ó. Nunca adote um mendigo. Entendeu? Seguinte, moleque. Tá feito. Eu deixei assim desmontada para mostrar para vocês como a gente fez. Já que essa é a nossa primeira instalação. Já tem algumas CB300 aí com boró espalhadas pelo mundo. Mas na nossa mão, né, meu? Que a gente... Que nós fizemos a instalação. Essa é a primeira. Então eu vou mostrar como... Sugestão de consumo. Tá ligado? Sugestão de consumo do boró. Instalamos aqui, ó. Embaixo da balança, ó. Tá vendo o borózinho lá? Abre e fecha ele aí, editão. Cusão. Olha lá, ó. Funcionando. Morou, nego? Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pega a câmera aí. Dá uma filmada desse lado aí para você ver, ó. Cadê? Escondidinho, cadê? Cadê a borózita? Onde está o boró? Sumiu? É? Bú, cadê? Ninguém viu? Bú! Nós é dogmaus. É! 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 Nós é dogmaus, não. Nós é cachorro louco. Caralho. Nada contra, mas... Cada um no seu quadrado. Tá ligado? Aí, ó. É! Fiozinho, sobe lá, pra lá, pra cima. Entendeu, ó. Para a central. Sobe lá, pra cima. Passei ele por aqui, ó. O fio aqui dele, aqui, ó. Passei por aqui. Passei... A moto foi feita pra estalar boró, moleque. Passei por cima da bateria ele ali, ó. Palavras do Diego da Barulha. Veio por aqui. Original. Original. Ó. A caixinha aqui dentro. Ficou encaixadinha. Não vai ficar vibrando, fazendo blá blá blá. Enquanto você anda. O fio tá enrolado aqui. Dá mais uma... Uma reforçada no bang, né, mano? Pra não ficar pan, né, mano? Ó. Show. Não vai ficar vibração dessa caixinha solta aí dentro da sua moto. Entendeu? A caixinha da eletrônica. Ligadinho na bateria. Bonitinho. Entendeu? E vamos... E vamos montar pra nós mostrar o berro pra vocês. Porque tem que mostrar com a moto montada, porque a moto é luxo. Certo, mano? Como é que você chama mesmo, Bruno? Luiz. O Luiz, mano. Top. Certo. O Luiz, né, mano? Tava louco por esse borózinho já. Vai trincar, né, moleque? Vai trincar. Mas não cabeçote. Não, isso aí não. O microfone externo dela é onde? Vai trincar com a favela. Tem um microfone aqui e tem outro microfone. Você põe o dedo em cima e fica uma bosta, hein? Fica nada, já testei. Já? Já testei, tampei. Todos os microfones, falei, sai som do mesmo jeito. Show. Camerazinha SJK M20 aqui é piroca das grossas, moleque. Duda Céu. Duda Céu é zica. Duda Céu é... Propaganda, Duda Céu. É. Compre sua M20 by Duda Céu no Duda Céu. Mandar o cabinho da GoPro pra nós, né? Cabinho da GoPro, peditão. É. Míseros 80 reais. Ó, tô sem dinheiro agora, tô com a menina no rosto. Vende o Jetta. E não tá financiado, velho. Devolve pra financeira e o dinheiro da prestação você compra o cabinho. Não dá, tá financiado. Barulhinho original, hein, moleque? Ó, acelera aí. Show, hein? Ó, cadê? Aonde tá? Aluboró. É, mano? Aluboró. É aqui que está Aluboró? É aqui, né? É ali, ó. Não, essa não trinca. Essa não trinca. Essa não trinca. Essa daí é vela de rídeo, velinha fina, cabeçote. Já é 2015 e não vai trincar, cabeçote. Calma! Calma! Os rondeiros... Os rondeiros de plantão vai ficar brabo. Né, mano? Ó como ficou, moleque. Morosada. Vamos lá dar um rolê pra ver como é que ficou. Será que ficou, família? Só o cano? Ela... Você gosta do barulho? Você gosta? Você acha legal? Geralmente as mães não gostam. Peraí, deixa eu desligar esse seu aí pra escutar só o barulho só da minha. Aí. Hã? Vai pra onde aqui? Sobe aqui? Vamos ver como é que... E aí? Como é que ficou o barulho da trezentona? Ó. Vamos deixar originalzinho. Ó. Original nem sofre. Cadê ele? Tá vindo com a minha moto aí. Borosada. Borosada é... Aí. Liga! Cê é louco, mano. Vai pra que lado aqui, mano? Deixa. Cadê ele? Pra cá? Essa é a CB300 borosada. Não sei como é que tá o ângulo da câmera aí, se tá bom. Entendeu? Moleque trincou. Moleque trincou. Trincou o moleque com nós, né, mano? Certo, mano? Rá. Ó. Ó embaixo, ó. O bagulho ficou chique, mano. Cê é louco. Ô. O alarme, o alarme. O alarme. Tá aqui, ó. Ah, tá aí? Se fosse... Se fosse... Se fosse... Se fosse... Você vai com a minha moto. Não, relaxa. Caralho, que bicho que era aquele ali, mano? Passou na minha frente. Ah, caralho. Vai aqui pra baixo? Vai pra baixo? Ó o rodaninho lá, ó. Mas não ficou monso, hein, caralho. Olha. Olha. Ai, caralho. Caralho. Mano. Essa moto só diz que tem a beça. Não tem, não. Só tá com o adesivo ali. Olha o verro, mano. Aí cê desliga. Desliga. Tá, não? Tá moendo a moto do cliente, caralho. Para com isso. Ô, o alarme. O alarme, o alarme. O alarme de novo. Liga o bolão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Sai correndo. Vem 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 correndo. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Pega, ladrão. Safado. Pega ladronca Pega ladronca Pega ladronca Ah tá E aí vai pra onde agora? Vamos voltar daqui Tá bom Vamos sair Aqui nós tá na desova Ah você tá pegando as manhas do baú ainda Deixa eu fechar aqui Tá aberto Nós não sabe o da grau Nós não sabe o da grau Nós não sabe o da grau Colchou mano Deixa eu andar perto dele pra nós não ver Não coisar mais alarme Alarminha Aqui ó Vou desligar a dele Vou ligar a minha Vou ligar o meu boró aqui ó Tá no bolso aqui o controlinho Já virou tudo A posição dele aqui Caralho Cadê? É só tô Só não tô achando né Olha Não 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 É ó É ó Da hora Firmou a minha moto As ruas porosadas Ferrando pra caralho Olha Ficou da hora Aê CB300 borosada Top hein mano Ficou da hora Ficou da hora É aqui É na outra CB300 Na motinha gostosa De andar Comfortável E aí E aí Motoca CB300 Ou Facer 250 Facer 250 Com certeza Passei da casa Do moleque Do moleque Suave da hora Aí ó Chegou em casa Chegou em casa Já chega suave Desliga o barulhinho E cai pra dentro Pra não incomodar os vizinhos Nem sofre Nem sofre Nem escutei essa moto Nem escutei essa moto Nem escutei essa moto Só não dá pra pôr pra dentro ainda Se eu pular Se eu pular a minha Se eu pular a minha Quem sabe Grau não É bobs mesmo Tem que dar um olho Com a moto Dá um kickflip Com a moto E pula a minha É isso Trezentona No jeito Moleque Muito prazer Aí ó Quer borosar Sua CB300 Aqui em São Paulo 400 conto Pra fora de São Paulo 350 Mais o frete Certo? Chama a mulher Chama a mulher Do ditão No zap É o primeiro WhatsApp Que tem na descrição Aí É o WhatsApp dela Entendeu? Certo mano Os talaricos de plantão Vai ligar só Pra chavecar a mina Do cara Mas firmeza Truta Qual que é Aquela marca de escape Que a gente não pode Falar o nome? Hã? Será que tá berrando mais? Berra mais? Berra mais? Que que berra mais? Máquina que a gente Não pode falar o nome? Berra não Não berra né? Não berra mais não? Mas fecha Mas fecha Mas pelo menos Não dá BO né? Não dá assunto né? Não dá assunto Não dá assunto Eu bati No seu adaptador de microfone Do da céu Ele vende outro 80 reais 80 reais Mas não é o adaptador É o microfone Já com o adaptador Amigo É o microfone pronto Vai comprar o adaptadorzinho De GoPro Só o adaptador É 200 Só o adaptador É 200 Um cabinho Miserável 200 200 R$ Hã? Nós tá filmando ainda Borozinho berra mais? Berra mais? Que só o cano? Ainda fecha Ainda fecha Porque só o cano Não tem uma marca só Então entendeu? Não é só um cara Que faz escape Para só o cano Assim Assim como não é Só nós Que faz difusor de escape Para essas motos pequenas É Para a moto pequena Nós somos os únicos Não tem outro Você é louco É a titiolina O bagulho É Sem Dr. Hollywood Entendeu? Berra mais É É Que tá virado Para baixo Para o chão Eu não sei se o microfone Pegou legal Da GoPro Porque Não O microfone pegou legal Porque tá virado Para baixo Não tá virado Para o microfone Mas bate no chão Estronda Bate no chão Estronda Entendeu? E desliga Você viu que ficou Originalzinho Não vaza compressão Não vaza nada De compressão O bagulho tá chique Mano Isso é louco Top demais Uma das motos Mais da hora Que a gente fez Boró É a CB300 Valeu a pena vir aqui Valeu a pena vir Até Itapecerica da Serra Amigo Você que é De Itapecerica da Serra Daqui da região Sabe pra você Mas a gente Não vem fazer Boró Pra sua moto A gente vem fazendo A CB300 Pra fazer o vídeo Do Luiz É por uma madeirinha A mais Por uma madeirinha É se pagar o frete Se pagar uma viaginha É 70 reais O que eu cobro Pra vir até aqui Entendeu? Se quiser pagar 70 70 contas a mais Pra eu vir Eu venho Venho Dando risada É nóis Então deixa o seu like Muito obrigado Por assistir Por comentar Por se inscrever Compartilha Acessa aí As redes sociais Do motocacachorro Certo mano Me acha no face Aí coloca V primeiro Pra você saber Toda vez que eu fizer Uma postagem Você já fica sabendo Entendeu? E é tudo nosso moleque Tamo junto Até o próximo vídeo Certo Luiz? Da hora Eu sou um homossexual Enrustido E você já é um declarado Já faz a declaração Eu sou homossexual Pfff Pelo menos Eu não sou um enrustido Tipo uns e outros Não vou falar o nome Dos caras Né motocacachorro Você tá babando Muito Você é homossexual Com essa baba Toda na cara Nossa Seu gay Eu não tenho coragem Não Pra aguentar Uma tora Pra aguentar Uma tora Mano Sabe quando Dá aquela prisão De ventre Tá ligado? Que você não consegue Mandar o barro O bagulho já dói Pra caralho Imagina Um tarugo Um cubano 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 Africano Você é louco Os caras tem que ser Mano É coisa É pra quem O cara tem que ser Muito macho Eu não tenho Macho pra caralho Macho pra caralho Que desgraça Tá na casa dos outros Respeita pelo menos A mãe do cara ali Tá merda Não que eu vou parar Na biqueira Sou É Não Biqueira não posso Não Eu sou dos alcoólicos anônimos Eu não sou alcoólico famoso Não Eu sou alcoólico anônimo Entendeu? Sou alcoólico conhecido Igual os caras falam aí Não Os caras gostam né Deixa os caras né Certo mano Então é isso aí Acabou já? Acabou